E aí MG, o bagulho tá estralando hein cachorro, manda pra elas aí ó Dentro de um Bugatti Perón, tá tranquilo vou levando a vida Assim hoje nós tá de peão, e do lado a mais linda bandida Que hoje nós parte o pesado, olha o jeito que os menino tá No pulso um minuto e marchine, na cara o 24K Tá quarenta grau e as bandida tá de biquíni, na banca dos mais mais É tipo com whisky, que elas ficam loucas e descem pro dedo na boca Olha as patricinhas sentando pro vida louca Tá quarenta grau e as meninas tão de biquíni, na banca dos mais mais É tipo com whisky, que elas ficam loucas e descem pro dedo na boca Olha as patricinhas sentando pro vida louca Olha as patricinhas sentando pro vida louca Olha as patricinhas sentando Dentro de um Bugatti Perón, tá tranquilo vou levando a vida E se hoje nós tá de peão, e do lado a mais linda bandida Que hoje nós parte o pesado, olha o jeito que os menino tá No pulso um minuto e machine, na cara o 24K Tá quarenta grau e as menina tão de biquíni, na banca dos mais mais É tipo com whisky, que elas ficam loucas e descem pro dedo na boca Olha as patricinhas sentando 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 Olha as patricinhas sentando pro dedo na boca